Nesta quarta-feira, a Vilas do Atlântico recebeu um pedacinho de Las Vegas na primeira edição do Celebre Night, que aconteceu no Vilas Coifé. No evento, além de celebridades, o luxo e o glamour marcaram presença. E no evento que promove a moda e a beleza, não poderia deixar de faltar duas lindas representantes. Uma do nosso estado e a outra do nosso município, né meninas? Verdade. Tá incrível. A Monique dessa vez se superou com esse tema inspirado no Las Vegas. Tá muito legal. Sem falar que ela trouxe um pouquinho de Las Vegas com esse cassino. Foi incrível. De verdade. E pra você, que representa o nosso estado, representando a beleza, o que você tá achando da festa? Pra mim foi uma honra receber o convite da Monique pra participar do evento. Está incrível. Tô muito feliz, mais uma vez, desse evento maravilhoso. O ano passado eu desfilei aqui. Esse ano aqui eu vim prestigiar esse evento maravilhoso da minha amiga Monique, mandar um beijo. O Léo Carvalho, a toda a equipe. E o Vilas Coifé é isso aí. Você quer cuidar de sua beleza. Reunindo moda, beleza e tendências, o evento contou ainda com desfile, apresentando grandes produções dos profissionais do salão e seus parceiros. Nós estamos aqui com o Rose Bocanera, uma das sócias do Maison Casablanca. Então, Rose, conta pra gente um pouquinho mais da ideia do Casablanca. Então, o conceito Casablanca é um modelo novo de loja em Salvador, onde nós trabalhamos com venda e aluguel de vestidos de noiva, festas, debutantes, traje masculino. É uma loja nova, onde você encontra tudo em um único espaço. Pra gente é muito importante, porque Monique, como parceira nossa, ela me convidou pra fazer parte desse evento. E eu achei muito legal, com a visibilidade em Lauro de Freitas, um evento muito bacana, com o público muito bom. Estou adorando participar. O salão é sensacional, muito bonito. E quem está aqui com a gente agora é Rafael Guimarães, um dos sócios da Casineira, que é uma empresa que tem uma proposta bem legal de trazer cassinos para festas, não é isso? É verdade, Milani. A Casineira é a empresa brasileira, fundada em 2008, e é pioneira com essa ideia de levar diversão através dos jogos de cassino. E nós levamos todo o equipamento necessário, as mesas, e os croupiers, que são, além de especialistas nos jogos, eles têm toda a didática e são animadores natos, assim, pra animar a sua festa e dar aquele diferencial. E se você não sabe jogar, não precisa ficar preocupado, né? Porque eles também têm muita paciência pra ensinar as pessoas, né? Com certeza. A maioria dos brasileiros não conhece os jogos de cassino, então, é... estamos ensinando o tempo todo, com a didática jogando, e se diverte a noite toda, né? E a sensação é que a gente tá em um cassino de verdade, né? Exato, exato. A gente leva a magia de Las Vegas pro seu evento. Monique Junqueira, proprietária do Vilas Coifé e pioneira em grandes eventos de sucesso em Lauro de Freitas, falou sobre a primeira noite das celebridades. Estamos aqui agora com o anfitrião da festa, e olha, a festa tá incrível, viu? Ai, que bom! É uma noite de muita alegria, eu tô muito feliz, na verdade, esse evento foi sonhado, e graças a Deus, deu tudo certo, mais um evento pro Vilas Coifé de sucesso. E ainda este ano, Lauro de Freitas receberá mais uma edição do Encontro de Noivas. É, o próximo evento é de noivas, quero convidar vocês, que é o nosso forte aqui de salão. É, eu sempre costumo fazer esse evento um pouco maior, sempre anual. Esse ano é a primeira edição do Celebre Night, e a gente tem esse ano também, em dezembro, a segunda edição do evento das noivas, do Encontro das Noivas, que vocês estavam aqui ano passado, já quero convidar vocês pra estarem aqui também esse ano, e é isso, alegria. Bom, parabéns, a festa tá um sucesso, e agora vamos curtir, né? Vamos sim, vamos curtir mais um pouquinho de Las Vegas. Música 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 Música